Olá pessoal, bem bom, deixa eu me dar mais um vídeo, no vídeo de hoje estamos aqui com mais uma raça de cavalo E dessa vez é o Nooraker, bom, produzido do inglês o cavalo Nooraker, também chamado de Norico Pinzegauer E historicamente conhecido como o cavalo Pinzegauer, é uma raça de cavalos de tração austriaca, mordenamente pesada Então assim, ela é uma raça de cavalos de tração, né, que fazem pra ganhar fiotes, fêmeas, austriaca e ela é modernamente pesada O nome científico dele é Ecosferros Cabalos, um Ecosferros, uh, a classificação superior cavalo, a classificação raça Outros nomes Pinzegauer, Norico ou Pinzegauer, Norico Pinzegauer Características distintivas No desenvolvimento, ele é ágil de software, surfboard, drive horse e médium, que bem Gente, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar, assim, as notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque nós chegamos a 50 inscritos em menos de um ano de canal E pra mim isso é Pra nós, na verdade, né Aqui embaixo Aqui embaixo, aí na tela, no final do vídeo Vai estar aparecendo Vai estar aparecendo um especial de 50 inscritos, tá, gente Muito obrigada, já estamos 60 já Vamos chegar a 70 inscritos logo Logo, por favor Mas Bom, pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo e um queijo Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau